Sei que sou um sonhador Sei que sou amado do pai Há uma promessa escrita Foi Deus que escreveu Estão tentando colocar um ponto final O meu Deus é o protagonista de toda essa história Vou contrassenar com ele Vou contrassenar com ele Podem rasgar minha tunca Podem me vender Eu não estou nem aí Eu sei que vai cumprir tudo aqui Que Deus já sonhou pra mim Todo sonhador tem uma história com Deus Eu não estou nem aí Eu sei que vai cumprir tudo aqui Que Deus já sonhou pra mim Se me lançarem na cisterna Deus está ali Vou contrassenar com ele Se precisar de um sonho para interpretar Eu quero interpretar com ele Se precisar de um homem para governar Eu quero governar com ele Eu quero governar com ele Podem rasgar minha tunca Podem me vender Eu não estou nem aí Eu sei que vai cumprir tudo aqui Que Deus já sonhou pra mim Todo sonhador Todo sonhador tem uma história com Deus Eu não estou nem aí Eu sei que vai cumprir tudo aqui E Deus já sonhou pra mim Deixa mentir Deixa falar Espalhar pra todo mundo que você morreu Deixa rasgar a sua túnica Como a de José Mas não mata os sonhos de Deus Mas não mata os sonhos de Deus Podem rasgar minha túnica Podem me vender Eu não estou nem aí Eu sei que vai cumprir tudo aqui Que Deus já sonhou pra mim Todo sonhador tem uma história com Deus Eu não estou nem aí Eu sei que vai cumprir tudo aqui Que Deus já sonhou pra mim Que Deus já sonhou pra mim Eu sei que vai cumprir tudo aqui Que Deus já sonhou pra mim Que Deus já sonhou pra mim Eu sei que vai cumprir tudo aqui Legenda Adriana Zanotto